Por acima de tudo o amor Bem, como vocês viram, o primeiro e o segundo bloco foi altamente descontraído, sem preconceito aqui de eu falar abertamente que meu pai, pelo fato de eu ter tido câncer meu pai ter tido câncer e se cuidado, ele indicou que eu começasse aos 45 e não aos 50 anos, como diz o João Paulo Ele falou, você começa mais cedo porque tem um histórico na família Bem, esse fato me chamou a atenção e eu, tendo juízo, sempre procurei cuidar uma vez por ano fazer o TOC, fazer o PSA depois de uma determinada idade também saiu um protocolo que quando tem hereditário na família que deveria fazer uma revisão por cima com a ressonância e aí eu passei também por isso uma história que eu já contei no programa Então, nessa experiência do que nós estamos falando no contexto eu acho que eu tive a oportunidade de viver com um oncologista um homem que se tratou meu pai morreu de coração mas se tratou 7, 8 anos de câncer de próstata e as pessoas que pensam que o câncer de próstata está relacionado com alguma outra com uma comorbidade diferente tem algum outro tipo de doença que pode relacionar com câncer de próstata ou não? Então, o câncer de próstata, né, Matrão? falando em comorbidades, como o senhor disse pacientes que já são muito doentes por coração, pulmão que já tem doenças graves ele, se ele já é idoso já é muito doente e descobre um câncer de próstata nesse paciente ou seja, ele já tem problema pulmonar já tem problema de coração ele é bastante doente por outros motivos e descobre um câncer de próstata esse câncer de próstata tem que ser avaliado mas provavelmente não vai tratar vai acompanhar é isso que eu queria que você explicasse então, agora um paciente que tem uma expectativa de vida longa paciente bem mesmo numa idade mais avançada acima dos 70, 75 mas se o paciente tem uma boa expectativa de vida 10, 15 anos esse paciente tem que fazer a avaliação da próstata pra tentar detectar uma lesão precoce ou mesmo que não for precoce também ainda assim mesmo às vezes é aconselhável operar se ele tiver sim, sim nós já operamos pacientes aqui a gente opera inclusive nosso protocolo é até os 70 65, 70 mas nós já operamos pacientes de 80 anos exatamente pela qualidade de vida expectativa de vida etc é interessante isso e na experiência João Paulo dessa convivência com esse paciente quando ele tem o câncer de próstata qual a primeira pergunta que ele costuma perguntar e que mais assusta ele? eles sempre chegam com o medo de ser uma doença que vai avançar rápido então eles sempre tem o medo de olha, essa doença vai me matar então a primeira coisa que nós temos que avaliar claro que o câncer de próstata eu falo que é uma doença genérica nós temos 5 tipos de gravidades dentro do câncer de próstata então a gente vai avaliar e vai conversar com esse doente existem cânceres mais agressivos e mesmo os mais agressivos com doença localizada são cânceres altamente curáveis então o primeiro medo do doente olha, eu vou conseguir me curar e aí a gente vai discutir vai estadiar esse paciente e já o segundo problema é a incontinência urinária dos tratamentos e a ereção a disfunção erétil qual que é o principal? qual que é a dos dois que você falou que o paciente tem mais trauma da continência urinária ou de ficar impotente? antes de fazer a cirurgia eles têm mais medo da impotência sexual mas os pacientes, claro com as técnicas de hoje que nós temos o índice de incontinência urinária chega a menos de 1 a 2% mas quando esses pacientes de outras técnicas de outros locais eles acabam tendo incontinência urinária a qualidade de vida para esses pacientes eles até esquecem do problema de ereção porque a qualidade de vida de um paciente tem que usar 4, 5 fraldas ao dia é um absurdo então eles acabam tendo uma dermatite por conta daquela infecção daquela incontinência urinária então assim hoje com as técnicas que nós temos a gente não recebe praticamente pacientes com incontinência urinária mesmo nos pacientes que a gente precisa fazer um resgate eles fizeram uma radioterapia inicialmente e depois precisamos fazer uma cirurgia porque aquele tumor voltou o índice ele é maior mas nós temos agora com a cirurgia minimamente invasiva a cirurgia robótica ótimos resultados nós temos tido vocês dão conta de reoperar o paciente porque ele fez uma cirurgia aberta uma cirurgia convencional na moda convencional antiga aí você tem condições se ele ficou com incontinência urinária você tem condição de ajudar aquilo reverter aquilo? quando o paciente fica incontinente a cirurgia não é dentro da barriga a cirurgia para a correção da incontinência ela tem que ser avaliada mas hoje já existe modelos cirurgias que você faz inclusive nós já fizemos aqui onde o paciente fica com uma excelente qualidade de vida você corrige pelo períneo ali pela uretra e você coloca tem o esfíncter artificial também que é uma maneira de se corrigir a incontinência urinária e tem umas gravatinhas que a gente coloca suspende a uretra e o paciente fica continente porém são casos que tem que ser muito bem avaliados porque a indicação ela é também individualizada não é porque todo mundo que ficou dos que ficaram incontinente essa cirurgia vai resolver não é assim mas o João Paulo está dando uma notícia aqui impressionante para mim 1% da nossa cirurgia só que da incontinência hoje hoje com as técnicas minimamente invasivas principalmente a cirurgia robótica eu comprei o robô muito mais por essas duas razões pela incontinência urinária e pela impotência de um homem de 50 anos 60 anos com a família e por ele ser pobre e não ter dinheiro para se tratar uma cirurgia de alta tecnologia só sabe que se o homem fica incontinente e se ele fica impotente a incontinência a perda da urina limita ele do convívio social esse homem pode entrar em depressão por conta disso a parte sexual tem muito mais maneiras de você lidar e reverter a parte da urina é muito mais complicada então todos os nossos esforços hoje e de quem faz a cirurgia robótica ou de quem se propõe a fazer essa cirurgia é para que não deixe o paciente ou que minimize o grau de incontinência nesse paciente porém a incontinência ela depende da doença do paciente da qualidade da bexiga se ele já tem disfunção miccional antes e da técnica cirúrgica então a cirurgia é artesanal do ponto de vista de que você lida e eu sem ser médico o Zé Luiz o seu Zé Luiz que nos deu o robô e nos deu metade do hospital praticamente tão importante que ele foi na vida do hospital o que pegou ele foi na hora que eu falei para ele sobre a incontinência e sobre a impotência do homem que das outras especialidades que o robô faz hoje está fazendo pulmão cabeça e pescoço o que fosse eu não saberia explicar o trauma que faria maior do que aquele tanto é que ele escolhe um equipamento Henrique que vai fazer a diferença que vai fazer a diferença para as pessoas na hora o robô o robô nasceu consagrado para a cirurgia de urologia não câncer mas nasceu por urologia no começo a cirurgia robótica ela ela precisa de porque porque que a urologia se encaixou bem na cirurgia robótica porque você trabalha na pelve masculina e principalmente próstata que é um lugar fixo porque se você por exemplo trabalha no estômago parte superior do abdômen vesícula fígado isso movimenta com a respiração você está ali trabalhando operando mas os órgãos estão movimentando por exemplo você vai operar o coração ele está pulando a não ser que você faça o coração parar e aí você consegue operar um órgão que está parado quando você está operando o rim existe um movimento natural da respiração a pelve quando você encaixa o robô na pelve para fazer a próstata nada mexe a pelve é fixa então por isso que é urologia e outra coisa a pelve é um túnel estreito que é difícil você pôr a mão lá dentro para fazer cirurgia é difícil você ter uma visualização você trabalha com pinças retorcidas você tem então a cirurgia robótica para a próstata ela vamos assim dizer iguala os cirurgiões claro que tem cirurgião que tem volume tem mais habilidade tem cirurgião que está desenvolvendo mas o robô facilita os movimentos porque a pinça é pequenininha e ela simula a mão lá dentro eu posso contar aqui porque eu estava eu estava do lado do maior cirurgião do mundo que é o Patel no Celebration em Orlando ainda assim com dúvida se eu comprava o robô e aí eu fui com o Liney você não foi né não fui o Liney comigo eu estava lá vamos lá no Patel o maior cirurgião do mundo o maior casuístico do mundo então um indiano uma pessoa muito amável muito querida nossa e aí tudo isso que ele falou imagina eu que sou leigo se eu ver sangue de verdade eu desmaio mas como estava distante nós estávamos aqui e o robô e o paciente estava lá ele falou entra aqui no cockpit eu entrei de copiloto vocês têm aqui agora e eu entrei de copiloto e ele falou assim olha essas diferenças começou a fazer as coisas tudo que ele falou para me entender a diferença que ele era superior à cirurgia de videolabroscopia as pinças que são retas e então eu me apaixonei e comprei sem dúvida o robô e com um presente de Deus na pessoa do seu Zé Luiz Cutrali e nós estamos hoje com mais de 10 anos com cirurgia robótica pelo SUS e é um orgulho muito grande desses jovens aqui que são cientistas que sabem que eles estão oferecendo o que é de melhor no mundo em tratamento de próstata não precisa nós não temos inveja de mandar para nenhum lugar do mundo um paciente tem nada melhor do que eles fazem aqui João Paulo dá uma para nós uma pinçada agora do que você deixa um recado para os homens sobre o novembro azul estamos terminando o programa o que eu sempre comento é como que você vai querer estar daqui 5, 10, 15 anos fazendo uma atividade física com a tua família ou às vezes numa parte de hospital internado sob oxigênio então eu acho que o mais importante é se você se cuidar hoje talvez daqui a 5, 10, 15 anos você esteja com a sua família e não às vezes num leito do hospital dando trabalho para a família a prevenção rastreamento não somente isso a gente sabe que a mortalidade maior dos homens são os problemas cardiovasculares acidentes e também as neoplasias então tudo que é feito com prevenção desde que passa tudo que a gente vê na televisão alimentação cessal tabagismo atividade física eu acho que tudo isso engloba e diminui o risco de você ter uma doença grave então pense no que você quer para daqui aos seus próximos anos talvez você vai começar a se cuidar a partir de hoje é eu fico muito feliz que quando ele está dando um exemplo tanto o João Paulo quanto o doutor Roberto eles estão testemunhando que eles estão se cuidando e quando eles engordam um pouquinho fica fora do manequim eu também fala o senhor tem um olho clínico já bate o olho e fala olha você está precisando perder um quilinho vamos para a academia mas o Robertinho é um querido da família aqui é uma pessoa que me deixa com uma uma posição muito privilegiada de que não tem dia não tem hora do que ele possa fazer pelos nossos pacientes com a sua equipe e com essa humildade ele ele faz o o departamento ter o exemplo dele como uma um departamento muito coeso muito amigo e são muito unidos eu queria que você deixasse um recado aí para os homens esse programa vai reprisar para vocês terem uma ideia que não é fácil sentar com dois cientistas duas celebridades que não falam manda fazer eles vivem o que eles falam eles são exemplos e são um orgulho na família do Hospital do Amor eu queria vamos lá professor eu queria agradecer realmente a oportunidade de poder falar se a nossa conversa aqui ajudar contribuir a alguém nós já atingimos com certeza atingimos nossos objetivos o objetivo é ajudar eu a minha vida no hospital eu eu me encontrei na medicina aqui sou muito feliz e aprendi muito com o hospital cresci bastante a gente aprende muito com os pacientes e o senhor deixa um ambiente muito tranquilo para a gente trabalhar de maneira totalmente científica totalmente isento de qualquer coisa então acho que para um médico trabalhar num hospital onde você pode exercer uma medicina é como a gente acredita é realmente uma felicidade o João já disse bem com relação aos pacientes eu acho que esse cuidado com a saúde em geral é muito importante o tabagismo é desculpa a expressão da palavra é uma desgraça que a gente tem que combater a gente sabe que é um dos principais fatores gatilhos para o câncer então é importante que a pessoa se cuide controle o peso todas essas questões que a gente já sabe pressão, diabetes etc, etc e que homens sintomáticos eles precisam de atendimento eles precisam procurar o urologista e reforçar aquilo que o senhor já destacou aí que homens que não sentem nada a partir dos 50 anos procurem o urologista a partir dos 50 anos façam o toque retal o toque é um exame simples é um exame que pode diagnosticar o câncer de próstata mas também avalia as hemorróidas avalia o canal anal tem várias doenças que podem ser diagnosticadas ali pelo toque e não tem contraindicação ao toque se o paciente a não ser que o paciente tenha uma infecção ou uma dor impossível naquele momento fora disso fora disso ele pode fazer o toque não tem problema então basicamente isso acho que tem muita coisa para falar mas queria agradecer e a ideia é ajudar obrigado vocês viram como é importante a gente ter a apreciação desse serviço no âmbito que nós temos é um âmbito de muito orgulho para a nossa família para a nossa equipe eu agradeço a Deus porque nós conseguimos oferecer para o SUS o melhor conceito em tratamento de câncer tivemos a luz de receber e ter uma equipe de alta performance não adianta você ter uma Ferrari e não ter o Schumacher ou o Senna então eu estou dividindo com vocês o meu orgulho e trazer na minha equipe um Schumacher um Senna faz parte da bondade de Deus de ter dado essa família com tanta competência não adianta ter um serviço muito equipado e não ter o principal que é o piloto que vai tocar isso dividi essa alegria espero que vocês homens tenham juízo aí procure tranquilamente fazer seus exames Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar pra quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor a Deus o amor que nem conheça e assim cura oivel